Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, que venham se inscrever, deixe o seu like, o seu dislike, comentem aí nos comentários, e por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demoras para o vídeo não ficar longo, porque a gente tem muito conteúdo para passar para vocês. Vamos começar a falar aqui sobre a política do Vasco da Gama. Infelizmente, a gente vai ter que tocar nesse assunto, assunto que não é de agrado de muitas pessoas, para a gente explicar como que foi o dia do Vasco da Gama hoje. Nós somos sabedores que a Assembleia Geral do Vasco da Gama está marcada para o dia 25 de agosto. O objetivo é votar nas eleições diretas e votar na reforma do estatuto. E essa votação online está dando o que falar. Hoje, essa votação online foi objeto de delegacia. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, foi à delegacia, fez uma queixa-crime para informar que desconhece a contratação da empresa Eleja Online. Empresa responsável pela votação online. O presidente colocando em xeque a idoneidade da empresa e preocupado também com os dados dos sócios sendo vazados. Isso poderia acontecer. O presidente falou que ele não será responsável por eventuais prejuízos ao clube de regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, o artigo 71 do estatuto do Vasco da Gama é muito claro com relação a isso. Porque compete ao presidente da Assembleia Geral organizar o pleito. Então, o senhor Moussa, ele tem competência para poder fazer isso. Eu não entendo o momento que o Ramon está fazendo um bom trabalho para que tumultuar o ambiente do clube de regatas Vasco da Gama. A gente passa aqui todo dia defendendo o clube. A imprensa pega no pé do Vasco. E, poxa, essa política do Vasco dá armas aí para toda a imprensa pegar no nosso pé. Espero que essa situação venha a ser resolvida o mais rápido possível. O certo seria eleições de chapa única e uma união entre todos os vascaínos. Paz, porque o Vasco unido é um Vasco forte. Amigos, com relação aos direitos de transmissão. A Comebol ofereceu os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana para os canais de TV abertos. Rede TV, Record e SBT seguem como interessados. No último mês, o The Zone, canal de Scream, rescindiu o contrato com a Comebol. A Globo pediu para poder baixar o valor, mas quem sabe a gente não vê novamente aí o SBT como um parceiro do Vasco da Gama. Certo? O SBT sendo responsável aí pelas transmissões. E isso abre uma brecha aí para quem sabe a gente vê um jogo aí de Copa Sul-Americana na Vasco TV. Você que não é inscrito na Vasco TV, se inscreva, ajuda o canal oficial do Vasco da Gama, que é muito importante. Meus amigos, vamos falar de coisas boas de futebol. Hoje completa 13 anos da inauguração da estátua do Romário. Certo? Deixe a sua opinião com relação a isso. O Romário que fez o seu milésimo gol com a camisa do Vasco da Gama. E por falar em artilheiro, o Edmundo desafiou o Germancano. E o desafio foi simples. O Edmundo falou, quero ver você fazer 30 gols. O Edmundo que em 1997 foi autor de 29 gols. Eu acho que o Germancano vai até passar. Que o homem está com cheiro de gols. E para a partida contra a equipe do Ceará, lá na Arena Castelão, na quinta-feira, a gente pode ter novidades na equipe titular. Neto Borges pode entrar no lugar do Henrique. E o Gabriel Peck pode perder a vaga para o Bruno Gomes. O técnico Ramon Menezes gostou muito da atuação do Bruno Gomes. E a gente pode ver esse valor da base atuar pela equipe do Vasco da Gama contra a equipe do Ceará. O Vasco, para essa partida, acredito até que seja favorito. Conforme eu falei anteriormente, a equipe do Ceará tem aí uma defesa muito vazada. É a mais vazada. E o Vasco vai com tudo para conseguir sua terceira vitória consecutiva na competição. E a sua primeira vitória fora de casa. Ano passado o Vasco teve aí um ano muito legal fazendo partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro. Trazendo resultados aí improváveis como foi contra o Internacional lá no Beira Rio. E meus amigos, hoje surgiu a notícia aí com relação a reforços. Chegando o aniversário do Vasco da Gama aí. Muita Uê, muito disse-me-disse, muitos boatos nos corredores de São Januário, certo? E hoje o nome do Luan, o menino maluquinho, foi ventilado, certo? O Luan que recentemente, em 2019, se transferiu para o futebol japonês, o Vare Nagasaki. Mas o atleta não está feliz no clube japonês. E o Vasco tem interesse aí no jogador. Segundo a gente tomou conhecimento. O Luan quer voltar. A própria esposa do Luan comentou que ele não se adaptou lá ao Japão. Embora ele tenha contrato até 2022, o Luan pode voltar para o Brasil. E o Vasco da Gama é uma das equipes aí que podem ter o Luan, certo? Então vamos aguardar para ver os desfechos. O Vasco tentando aí muitas contratações. A gente esbarrando aí no aspecto financeiro para contar com alguns atletas. Mas é normal. O importante é que o Ramon está dando conta do recado. E isso é muito bacana. A gente viu o Ramon aí trabalhando intensamente para poder dar ao Vasco da Gama dias de drogas. Valeu, meus amigos. Vasco neles. Muito obrigado pela atenção. E a verdade prevalecerá. Valeu.